Uma outra coisa que eu acho que é muito curiosa é, eu não sou um gajo velho, mas eu já não consigo acompanhar muitas das coisas que se passam com a geração, por exemplo, da tua filha de 14 anos, que é o que é que esta malta vai fazer? Eu não faço puta ideia, porque, pá, eles, as relações são completamente diferentes, eles valorizam coisas completamente diferentes, pá, nós vimos do tempo dos iupis, e pá, e eles falam agora, estás a cagar, eu quero lá saber, está cheio de buracos, está bem tão vestido, gostas, ganhas de embora, está tudo bem, e começas a ver, já não se valoriza tanto o fast food, já se quer comida boa, Há muito hábito, está a mudar, mas pá, bom, pode ser que eles até cheguem daqui a uns tempos e estamos a cagar para a tecnologia, e querem a desfrutar, peace and love, e voltamos aqui a ter uma geração de iupis, e voltamos aos anos 60 e 70, o mundo recicla-se, eu acho que nós estamos a passar por essa fase, o que é que vem daí? Não sei, eu espero bem, e rezo, e peço para as gerações novas, mas, mas vem aí tempos engraçados, e acho que muita coisa nós já estamos a passar, por exemplo, a parte do domínio dos gigantes, eu tenho medo de um deles, a Amazon, porquê? Porque o Jeff Bezos é um cabrão, só, a falar português, Jeff Bezos é o tipo, o gajo está-se a cagar, e ele diz, eu já vi no tweet dele, e respondi-lhe, né, e ele lhe diz, é, tens um negócio? Senhor, fudeste-te, porque se isso tivesse sucesso, eu meto dinheiro, faço melhor e esmago-te, isto são palavras dele, ok? Epá, ter assim alguém, alguém que pensa assim, à frente de um colosso, isto é perigoso, ok? E é perigoso porquê? Porque a Amazon já não é só uma loja, a Amazon é um marketplace, a Amazon, a loja já, pá, não sei o valor de ao certo, mas deve andar na casa dos 50%, ou seja, metade da estrutura cloud do mundo é AWS, ok? Isto é ter um controle muito grande, já tem muita coisa na mão, isso assusta-me, mas felizmente, por exemplo, eu já tive acesso a dados globais de e-commerce do ano passado, e tu já tiveste muito gigante a levar no pelo, ok? Por exemplo, a ASOS perdeu 30% da faturação no ano passado, e estamos a falar de uma gigante que fatura milhões e milhões e milhões, ok? Perdeu 30% porque está a acontecer uma coisa, que é, as gerações novas querem fazer coisas, então pá, se calhar, olha, se calhar a tua filha vai começar a fazer calças de ganga, não sabes? Ela vai começar a fazer isto, e as amigas dela compram, ela é feliz, e a sociedade é feliz assim, e ela monta a loja das calças de ganga delas, e vai haver muita gente que vai querer comprar aquelas calças de ganga, porque voltámos, estamos a reverter no tempo, uma das coisas que se fala muito é, pá, o futuro, tecnologia, e, pá, nós vamos ter de saber todos trabalhar com computador e tudo mais, pá, eu acho que não, eu acho que vai ser um bocado o contrário, vais ter, vais deixar de ter muita força abraçal, só que vai haver muita máquina a fazer trabalho, ok? E tu vais precisar, é de gajos que programam e montam as máquinas, mas montar as máquinas é trabalho manual na mesma, só que é altamente especializado, eu acho é que vamos ter, vamos deixar, e eu acho que a sociedade já devia ter aberto o olho para isso, eu acho que as camadas jovens já deviam ter aberto o olho para isso, que é, nós vamos é cada vez mais deixar de ter trabalho não especializado, ok? O trabalho de precisão, mesmo que seja manual, eu repito mais uma vez, relógios, o trabalho de precisão vai ser cada vez mais valorizado, tu vais ter, por exemplo, a malta que tenha dinheiro vai continuar a querer ir a um restaurante espetacular, e vai ter que ter pessoas a cozinhar, não vai ser um robô lá, a mexer nos tachos, porque isso, o pessoal não quer isso, não é? Tu valorizas a experiência humana na mesma. Eu acho que felizmente esta camada jovem já está a abrir um bocadinho o olho para isso. Temos uma camada de estúpidos pelo meio, que vão ser os tais que vão abrir o olho quando levarem uma chapada na tromba e virem, é pá, alguém me está a comer o rabo, e eu não tenho controle sobre a coisa, vou ter que eu tomar uma atitude. a tal questão de, só quando perceberem que, pá, olha, elegemos um estúpido e o gajo está a comer o rabo, eu vou ter que fazer alguma coisa, e na próxima eles já, provavelmente, já vão fazer alguma coisa.